Nos últimos cinco anos, o número de multas por embriaguez aumentou mais de 90% por causa da lei seca. Passaram de cerca de 11 mil ocorrências em 2007 para 123 mil em 2011. A multa para quem for pego dirigindo embriagado é de R$ 957 e é classificada como infração gravíssima.